Sim, bora preparar a barra de chocolate recheada hoje com chocolate branco trufada com brigadeiro de maracujá e brigadeiro de chocolate. Eu sou a Tata Medeiros, vem comigo que eu vou te mostrar como preparar essa delícia. A primeira coisa a ser feita é derreter de 30 em 30 segundos o chocolate branco no micro-ondas. Eu tô usando essa aqui, ó, cobertura só da Harald. Não precisa de temperagem, vai bem prático, só derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ficar lisinho. Vai derreter devagar pra não queimar o chocolate. Aqui a minha, ó, vejam que ela tá molinha em temperatura ambiente. Veja que eu vou apertando, tá vendo? Tava aqui fora desde ontem e aí é bem rapidinho. 4 em 30 segundos, se eu achar que ela tá bem quente, não preciso nem aquecer mais. Vou levar aqui, ó, porque tem uns pedacinhos bem pequenos, vou levar por mais 10 segundos. Levei uma vez só no micro-ondas, 30 segundos. Como eu falei, tá em temperatura ambiente, então ela ia derreter bem rápido. Pego aqui a minha forma pra barra de chocolate que vem em três partes. Na primeira parte, eu já tinha derretido um pouco de chocolate meio amargo. Botei bem fininho, vou tirar esse acabo pra ficar melhor pra vocês verem o detalhe. Vou fazer uns risquinhos aqui, ó, bem fininho mesmo. E vou fazer um pouquinho na lateral que também subindo, ó. Levo pra geladeira só pra dar um choque lá e esse chocolate cristalizar rapidinho. E aí venho com o chocolate branco colocando até onde me indica a marquinha. Dou uma batidinha aqui pra secar, pra ver se tá na marquinha certo. Aqui está. E aí é só vir com a parte do meio de silicone e a terceira parte e pressionar. Pressionar. Pressionou bem, ele vai ficar no nível da borda exatamente. Virou, dá mais uma batidinha pra que saia o ar. Olha como é que vai ficar linda essa barra por fora, gente. Geladeira agora por 15 minutos. Depois que saiu da geladeira, passado aquele tempinho que eu falei de 15 minutos, é só tirar com cuidado a parte de silicone. E eu vou estar recheando essa barra com recheio de maracujá e brigadeiro de chocolate, que eu já ensinei aqui no canal como fazer os dois. Então primeiro eu vou vir com recheio de maracujá. Vejo que ele é bem firme. Oi? Ó, rasgou o saquinho, não tem problema. Termino de colocar assim, tá vendo? Como ele é bem firme, vou tirar um pouco aqui, porque senão vai ficar muito. Espalho aqui, ó, com cuidado. E ainda tenho que deixar o espaço pro brigadeiro de chocolate, por isso que eu tô tirando aqui. Se for necessário, coloco mais. Mas por enquanto eu vou espalhar primeiro. A ordem aí de que vai colocar, você que escolhe. Você vai colocar o chocolate primeiro, o maracujá primeiro. Ou o recheio da sua preferência, enfim, né? Já o meu de chocolate tá mais mole um pouco. Ele tá mais fácil de colocar. Espero que não estoure também o saquinho. Mas acredito que não. Também dou uma acertadinha aqui. Esse recheio não pode ficar muito alto, porque senão os chocolates não se encontram, a parte do chocolate branco, tá vendo? Então tem que deixar um espaço aí pra fechar o chocolate, porque senão a barra pode ficar aberta. Só vim com o restante do chocolate branco. E colocar aqui por cima. Vou dar uma balançada aqui, ó. Pra ele ficar retinho. Tá vendo? Saiu o arzinho. E aí mostrou aqui, ó. Dá mais uma chacoalhadinha pra cobrir esse espaço raro. Pega aquele chocolate preto que eu tinha feito o detalhe no começo e vou fazer o detalhe aqui embaixo também. Não tem problema vazar pra fora da forminha, já que depois é só passar a faca nesse excesso. Volto pra geladeira por mais uns 15 minutos. Retirei da geladeira. Aí agora, ó, só passar a faca aqui na lateral pra tirar esse excesso de chocolate, que ele vai ficar retinho. Como eu tinha falado com vocês, não tem problema. Passar pra fora da forma, porque depois é só você retirar a tinta. E pra desenformar, fez isso aqui, ó. E aí você vê que a forminha já tá fosca. E aí, levantou. Olha como é que sai facilmente. Gente, chega mais pertinho. E olha que barra linda. Olha esse brilho, esses detalhes aqui, meu povo. Olha isso. E aí, ó, o baixo também manteve o detalhe dela rajadinho assim. Vou dar um pequeno corte aqui, ó. Pra ficar mais fácil de eu dobrar ele. Pra vocês verem o recheio no meio. Uau! Olha isso, Brasil! Que coisa linda! Recheio extremamente cremoso e saboroso demais da conta. Olha! Gente, resolvi dar uma apertada aqui pra ver como é que o meu recheio ia sair. Olha isso! Olha a cremosidade! Uau! Se gostou da receita dessa barra de chocolate recheada de hoje, lembre de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar aqui o que você achou também, porque isso aqui fica bom demais e eu vou ficar me delicendo até acabar. O que você quer? Bolinho! Doce! Maminho! Você quer doce pra você? Então dá tchau pro pessoal que a gente vai comer doce agora. Olha aqui pra eles, ó. Mamãe! Tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau, galera! Vai falar! Tchau, galera! Tchau, galera! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!